Nós estamos tratando dessas nossas funções cognitivas como usos possíveis da memória. E aqui eu vou tentar mostrar para vocês que a própria ideia de tempo, a própria noção de tempo, ela é inconcebível se a gente não tiver memória. Na hora que eu pensei em procurar um relógio para colocar aqui, eu pensei exatamente nesse quadro do Salvador Dalí, mas que eu nem imaginava qual era o nome do quadro, eu não lembrava do nome do quadro. Eu queria, vou falar do tempo, então deixa eu ver se eu acho aquele quadro do Salvador Dalí. Que é um quadrinho desse tamanho, pequenininho, minúsculo. Quando eu vi esse quadro, ao vivo eu fico até decepcionado, porque eu imaginava uma coisa grande. Eu tenho o do Salvador Dalí aqui, um quadro bonito que é a Última Ceia, e é um quadro fantástico, porque ele está lá na Galeria Nacional de Arte em Washington, é um quadro grande, bonito, e que me pegou de surpresa, porque ele está sendo uma espécie de passagem de uma escada. Então na hora que eu virei a escada e vi aquela coisa linda, eu acho aquele quadro muito bonito. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para mostrar aqui para vocês. Então esse aqui é o quadro da Última Ceia do Salvador Dalí, eu acho esse quadro belíssimo pela transparência dele. E eu estava lá subindo essa escadaria, lá na Galeria Nacional de Arte em Washington, e de repente vi esse quadro e fiquei assim, estupefato, fiquei assim, maravilhado com esse quadro. Mas por outro lado, quando eu encontrei esse quadrinho aqui, quando eu vi esse quadrinho aqui dele, eu fiquei bastante decepcionado, porque era um quadrinho pequeno, minúsculo assim. Mas o que eu não lembrava era o nome do quadro, nem podia imaginar que o quadro se chamava justamente isso, a persistência da memória. E nenhum nome, não podia ser melhor, e o nome não podia ser melhor do que esse, a persistência da memória. Parece que o Dalí pintou esse quadro para eu colocar aqui para vocês. O tempo deformado, o tempo que voa, aqui as formigas que não gostavam, que estão aqui devorando o tempo. Aqui os críticos dizem que isso aqui é uma caricatura dele mesmo, do próprio Salvador Dalí, do tempo fazendo mais ou menos o que Cronos faz conosco, como eu disse lá no começo, o tempo devorando a nós mesmos, o tempo também matando a própria vida, da árvore seca por causa do tempo. Enfim, nós temos aqui duas ideias, né? A ideia do tempo e da memória, muito bem articulados na própria expressão que dá o nome ao quadro. Então, nós vamos falar agora disso, de memória, da memória e do tempo. Eu vou tentar explicar como é que nós conseguimos constituir a ideia de tempo única e exclusivamente porque nós temos a memória. Sem memória, nós não teríamos a distinção entre presente e passado e não conseguiríamos lembrar que é possível ter um futuro, que é possível ter um devido. Então, muitos acreditam que o tempo existe como algo autônomo, que o papel da minha apresentação da memória e do tempo é, na verdade, fazer uma espécie de comparação com a consciência. Por quê? Da mesma forma como muitos de nós acreditamos que a consciência é algo autônomo, algo destacado, algo, digamos, que existe dentro do nosso cérebro, como algo em si, a mesma coisa acontece com o tempo. Então, o tempo como sendo algo autônomo, uma coisa qualquer como qualquer outra coisa física. como eu escrevi aqui. E eu estou tentando, com essa sessão do tempo, mostrar que tanto a consciência quanto o tempo, eles só existem por causa da memória. São, digamos, impressões que nós temos, tanto a ideia ou o conceito de consciência quanto a ideia ou o conceito de tempo só existem por causa da memória. E o que nós fazemos de forma equivocada é, em função dessa nossa incapacidade de perceber que é a memória que está por trás do tempo, que é a memória que está por trás da consciência, nós passamos a acreditar que o tempo existe como sendo algo em si mesmo e que a consciência também existiria como sendo alguma coisa em si mesma. Ou que a consciência seria a alma propriamente falando, o espírito propriamente falando. Então, o tempo não é algo em si que possa ser encontrado no universo. Não é uma coisa como outras coisas quaisquer. O tempo não é algo destacado dos eventos, nem destacado da memória. O tempo sequer pode ser medido. Opa, calma aí. Como que você não tem o relógio? Calma, vou chegar lá. O tempo não é algo que está no mundo que pode ser medido. Ou seja, me dê aí um barril com 5 litros de cerveja. Então, eu posso medir a água, posso medir a cerveja. Posso falar assim, me dê um barril de cerveja. Eu não posso falar para você assim, me dê mais 4 ou 5 horas de qualquer coisa. Eu posso pedir que você fique comigo, pare de se mexer e fique comigo durante o dia. Me acompanhe durante esse dia. Esteja comigo durante esse dia. Permaneça comigo. Mas eu não posso comprar uma hora a mais de tempo. Porque o tempo não é algo em si mesmo. Pois bem, pois na verdade o tempo é a própria medida de alguma coisa. Veja, o tempo é a medida. O tempo não é o que é medido. O tempo é a medida. E a gente não percebe isso. E nós cometemos o erro de confundir a medida de um determinado tipo de evento e acreditar que a medida existe por si mesma. Então, existe até uma figura de linguagem para isso. Eu posso falar assim, eu bebi um barril de cerveja. Olha, ninguém bebe barril. Barril é o continente. E se eu falar aqui, no caso da Heineken, tem aqueles barrilzinhos assim de 5 litros. Tem até aquela piadinha, né? O médico falou que eu só posso tomar uma latinha de cerveja por dia. E tem aquela latinha de 5 litros. Então, nós falamos assim, eu tomei um barril de cerveja. Eu tomei um copo de cerveja. Na verdade, você não tomou o copo. Você não tomou o barril. Você não ingeriu o copo. Você não ingeriu o barril. Você ingeriu a cerveja ou a bebida que estava dentro do copo. Bebeu a cerveja que estava dentro do barril. Então, há uma espécie de metonímia. Metonímia eu também ensino aqui, né? Quando você toma uma coisa pela outra. Toma o continente pelo conteúdo ou o contrário. Então, nós cometemos o erro de confundir a medida de um determinado tipo de evento e acreditar que a medida existe por si mesma. Então, nós confundimos o mensurante com o mensurado. Ou seja, nós confundimos aquilo que mede com aquilo que é medido. Mais exatamente, transformamos o mensurante, transformamos o mensurante no mensurado. Então, da mesma forma que nós hipostasiamos, da mesma forma que nós criamos a consciência na nossa imaginação, na nossa fantasia, justamente porque nós somos capazes de lembrarmos de nós mesmos, de refletirmos sobre nós mesmos, essa nossa aptidão, que eu chamei aqui de recursividade, nós chamamos isso de consciência e, a partir disso, passamos a afirmar que a consciência existe. Então, com o tempo, acontece exatamente a mesma coisa. Mas nós vamos aprofundar isso aqui, porque a noção que nós temos, muito assim, digamos, intuitiva do tempo, ela é muito equivocada justamente por causa da forma como a linguagem trata o tempo. Existe uma grande besteira dita por Santo Agostinho, né? Se Santo Agostinho fosse meu aluno, com certeza ele teria levado o pescoção. Mas como ele é Santo Agostinho, e ele é famoso, ele é respeitado, as pessoas usam essa fala dele até de forma admirável. Mas é uma grande bobagem. Santo Agostinho fala assim, Se você não me pergunta o que é o tempo, eu sei o que é o tempo. Se você me pergunta o que é o tempo, eu não sei responder. Eu não sei o que é o tempo. Se um aluno me diz uma coisa dessa numa prova, Ah, professor, se o senhor não me faz a pergunta, eu sei qual que é a resposta. Agora, se o senhor me faz a pergunta, eu não sei qual que é a resposta. Isso é a resposta que se vê? Mas Santo Agostinho diz isso. Se você não me perguntar o que é o tempo, eu sei o que é. Se você me perguntar o que é, eu não sei falar sobre ele. Então, isso é a resposta que se vê. Mas ficou famosa, né, essa afirmação aí de Santo Agostinho. Pois bem, o que eu quero dizer pra vocês é que o tempo depende e só pode constituir-se se nós tivermos esses quatro elementos aqui. Então, o tempo, ele não é algo, digamos assim, primordial. Ele não é algo que nasce com o universo, como muitos físicos, inclusive, afirmam, né? Há mesmo até quem diga que o tempo é anterior ao universo, o que fica mais sem sentido ainda. Mas eu estou dizendo que o tempo, ele depende da memória, e vou explicar por quê, dos movimentos de rotação e translação, ou seja, o tempo depende de alterações regulares que sejam perceptíveis. Em outras palavras, o tempo depende de mudanças, de mudanças que sejam perceptíveis, percebíveis, tá? Passíveis de serem percebidas. Então, o terceiro elemento, o tempo depende da percepção dessas alterações. Então, depende da memória, da existência de mudanças, ou de movimentos, no caso aqui, eu falo de movimentos de rotação e translação que dizem respeito ao movimento da Terra ao redor de si mesma, girando ao redor de si mesma, e a Terra girando ao redor do Sol, tá? A percepção das alterações e a contagem. Então, nós precisamos saber contar para falar do tempo. Tá claro? Então, vamos lá. Vamos ler o que está escrito aqui. O tempo depende, em primeiro lugar, da memória humana. Em segundo lugar, da capacidade de contar. Em terceiro lugar, o tempo depende dos movimentos de rotação do planeta Terra ao redor do seu eixo imaginário, que é isso aqui. Isso aqui é o movimento de rotação da Terra, girando ao redor de si mesma. Opa! Já estou tonto. Ao mesmo tempo que a Terra gira ao redor de uma estrela, em torno da qual ela também gravita. A Terra gravita, né? A Terra gravita ao redor de uma estrela. Essa estrela se chama Sol. Ok? Então, vamos ver aqui de forma um pouquinho mais ilustrada. Para usar essa figura aqui, olha só. Então, nós percebemos aqui o movimento aparente do Sol. A gente sabe que nós... Que a movimentação do Sol no céu, né? É uma movimentação aparente. E, na verdade, somos nós que estamos girando. Então, se eu estou girando, eu tenho a impressão de que é o Sol que está se mexendo. Ok? Mas, quem está, na verdade, girando, somos nós. Obviamente, é até constrangedor falar isso, mas aqui não cabe nada parecido com o terraplanismo, né? Credo. Pois bem, temos aqui o Solzinho aqui, quase nascendo, certo? E aí, 7 horas, 8 horas, 9 horas. Então, o que significa isso? Então, hoje de manhã, eu vi o Sol aqui, nessa posição. Aí, o Sol se mexeu e, quando o Sol estava aqui, eu me lembrei que o Sol já esteve aqui. Depois, o Sol chegou aqui e eu me lembrei que o Sol já esteve aqui também. Então, se eu não me lembrasse, se eu não me lembrasse das posições anteriores do Sol, eu não poderia, portanto, medir nem esse distanciamento, nem esse movimento, tá? Por quê? Porque, para mim, não haveria movimento. Porque, afinal de contas, eu não lembro, eu não teria lembrado se eu não tivesse memória de que, no começo do dia, ele já esteve num outro ponto do céu. Então, o que vai acontecendo? Ao longo do dia, o Sol vai se mexendo. Veja, não é o Sol que se mexe, somos nós. É o chamado movimento aparente do Sol, tá? E nós atribuímos, nós seres humanos atribuímos a cada uma dessas posições do Sol, nós atribuímos um número, um marcador. quando o Sol está mais ou menos aqui, são sete horas, quando o Sol está mais ou menos aqui, são oito horas, nove horas, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, e assim sucessivamente. Então, olha só, então o Sol faz esse movimento todos os dias, certo? Olha lá, todos os dias o Sol faz esse movimento aqui, tá? E nós, quando chegamos aqui no fim do dia, que é assim, que o Sol já está se pondo aqui, nós lembramos, nós temos condições de lembrar que o Sol de manhã esteve aqui, nós temos condições de lembrar que houve esse movimento. Se a minha memória não durar mais do que cinco ou sete segundos, eu não vou conseguir lembrar que o Sol fez isso aqui. E se eu não conseguir lembrar que o Sol fez isso aqui, se eu não conseguir lembrar a passagem da mudança, se eu não conseguir lembrar que houve mudança, tá? Pra mim, não terá ocorrido a passagem do tempo. Então, o tempo, a percepção do tempo, só pode acontecer quando nós, quando nós lembramos de uma posição anterior que existiu antes de um determinado momento presente. Tá claro? Então, aqui nós temos, aqui eu coloquei esse relógio aqui de 24 horas, né? E está exatamente lá em Greenwich. Tá? E coloquei também aqui essa imagem da Via Férrea. Por quê? Porque esse tempo que nós temos hoje, ele é simplesmente uma convenção, tá? Um tempo convencional. Não existe um tempo natural, primordial. E essa história de que todos os relógios do mundo estão ajustados, né? Isso foi necessário que existisse um ajuste entre os relógios? Por quê? Por causa da criação das linhas férreas. Então, a existência das ferrovias passou a exigir uma sincronia entre os relógios para quê? Para que as pessoas pudessem efetivamente se organizar. Tá? Na antiga Roma, por exemplo, os relógios que existiam eram relógios de água, né? As chamadas clepsidras ou os chamados relógios de areia. Tá? Isso na Roma antiga. Então, não existia a forma desses relógios de areia estarem ou relógios de água estarem sincronizados entre si. Não existia isso. Hoje só existe isso porque nós criamos um padrão de fuso horário que deve ter não tem mais do que 200 anos certamente. Tá bem? E é um trabalho que só foi possível porque hoje nós temos formas de nos comunicar de forma quase imediata como qualquer lugar do planeta. Mas o tempo como nós o conhecemos é o que? É a marcação. É a marcação de fatias do período iluminado do nosso dia. E essa marcação foi ficando cada vez mais exata, cada vez mais precisa e utilizando-se de instrumentos cada vez mais sofisticados. uma coisa era você olhar para o céu e falar a gente se encontra quando o sol estiver mais ou menos aqui no meio. Outra situação é eu contei para vocês a história do relógio com o seu marciano. A gente sai amanhã quando o sol estiver aqui. Aí eu que estava de relógio percebi que o relógio não servia para nada para mim. Pois bem, então vamos tentar aprofundar isso. Por quê? Porque o tempo é uma noção muito parecida com a da consciência que é uma noção que está muito difundida. Como diz Santo Agostinho parece que todos nós temos uma impressão intuitiva, uma ideia intuitiva do tempo. Mas não percebemos a sua digamos natureza de de construto. Não percebemos que na verdade o tempo é um construto. É uma construção. E não algo que é dado pela natureza. Então olha só, eu gosto dessa ideia aqui para mostrar que o tempo é uma ideia relativa. Que depende de relações. Tal como a ideia de igualdade. Que por sua vez decorre da nossa capacidade de comparar coisas, situações, eventos e condições. Então olha só, coloquei duas canetas. Você tem na tela duas canetas. Eu tenho aqui na minha mão duas canetas. Eu posso falar que essas duas canetas são iguais. Inclusive elas foram compradas no mesmo dia, vieram na mesma caixa. Essas duas canetas elas são iguais. Então eu tenho para mim que existe uma ideia de igualdade. Mas onde está a igualdade na natureza? A igualdade não está em lugar nenhum. A igualdade é apenas um conceito que existe apenas abstratamente aonde? Na minha memória. E que decorre da minha capacidade de comparar uma caneta com a outra caneta. Efetivamente essa caneta não é essa. São duas canetas separadas. São dois seres independentes um do outro. Mas nós tratamos eles de forma abstrata a partir dessa ideia de igualdade. Então existe uma igualdade entre as canetas. A ideia de igualdade portanto é uma ideia relativa. Por quê? Porque ela depende da relação entre essas duas canetas que nós julgamos que elas são semelhantes parecidas idênticas ou mesmo iguais. Então a ideia de igualdade nasce da nossa capacidade de comparar essas canetas. E agora olha só não estou vendo essa caneta aqui mas eu lembro que ela é parecida com essa aqui. Agora nenhuma delas está digamos sob a minha atenção nenhuma delas está sob a minha visão mas eu lembro delas e sei que realmente elas são parecidas. Eu posso falar que elas são canetas iguais mas são iguais por quê? Porque elas estão relacionadas entre si. Se eu quiser relacionar essa com essa eu posso até falar que são canetas digamos parecidas porque são canetas de marca texto mas elas não são mais idênticas não há mais uma igualdade entre elas. Pois bem o tempo o tempo também é uma ideia relativa. Por quê? Porque também depende de uma comparação. E comparação de quê? Vamos voltar aqui o que eu estou comparando? Vamos tomar essa situação que está a raiz da ideia do tempo para nós que é o movimento aparente do sol o movimento dos astros. Então nós comparamos o quê? Nós para gerar a ideia de tempo nós comparamos as posições dos astros comparamos inicialmente as posições do sol ao longo desse trajeto ao longo do trajeto da elíptica. Então olha só o tempo é uma ideia também relativa porque nós relacionamos posições diferentes no caso aqui do sol e poderia ser posições diferentes da areia dentro da ampulheta ou da água dentro do relógio de água então a noção de tempo depende da nossa capacidade que a nossa memória como processo possui de comparar memórias como lembranças que numa linha sucessiva de eventos apresentam-se antes do momento atual ou depois do momento atual. Então antes desse momento agora que eu estou falando o sol estava bem aqui assim nessa minha janela bem aqui assim depois desse momento que eu estou falando eu sei por experiência e por lembranças minhas que em breve o sol vai estar nessa minha outra janela tá claro? Então eu tenho capacidade de lembrar que o sol agora está aqui e depois vai estar aqui então é em função dessa minha lembrança da mudança que eu posso gerar a ideia de tempo aí ó o solzinho se mexendo nesse filme aqui em time eles trabalham exatamente com uma ideia muito assim elementar e eu julgo equivocada né em português o filme chama-se o preço do amanhã tá aqui nessa ficção o que acontece as pessoas nascem obviamente elas nascem né e elas chegam nos seus depois que elas chegam nos seus 25 anos elas só tem mais um ano de vida e elas não envelhecem mais e esse um ano de vida é uma contagem regressiva aqui está 25 né no caso aqui está marcando 25 segundos mas a partir daqui então as pessoas precisam trabalhar para conseguir tempo então tudo que elas fazem é remunerado em termos de tempo como se o tempo fosse alguma coisa que pode ser dada em troca né em si mesmo é justamente essa essa ideia de tempo que eu estou aqui tentando desfazer exatamente essa ideia de tempo que eu estou tentando desfazer então a moeda desse mundo dessa distopia é o é o tempo então a pessoa vai passar no ônibus ela coloca o braço e são descontadas duas horas do dia dela tá ela ela passou o dia na fábrica ela coloca o braço e são creditados são creditadas no braço dela porque tem um visor no braço de cada um tá do jeitinho que está aí nessa tela são creditadas sei lá quatro ou cinco ou dez dez horas ou vinte e quatro horas pra cada dia de trabalho tá e as pessoas às vezes vão e as pessoas vão gastando o seu tempo pra comprar as coisas e ao chegar ao fim do tempo disponível a pessoa simplesmente desliga e morre e aí nessa nesse nesse filme há os bairros pobres onde as pessoas tem no máximo vinte e quatro horas de tempo disponível e elas tem que trabalhar 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 pra conseguir o tempo do dia seguinte né o preço do amanhã que é o nome do filme em português e tem os bairros ricos onde as pessoas todas elas aparentam no máximo vinte e cinco anos de idade mas há pessoas que têm um crédito de um milhão de horas né ou um milhão de dias e são os chamados milionários então a riqueza ali efetivamente é o tempo mas é justamente essa visão esse tipo de visão que faz com que nós nos enganemos porque faz com que nós acreditemos que o tempo existe por si mesmo eu gosto muito desse filme que ficou famoso né o homem bicentenário com o Robin Williams né um grande ator que infelizmente enfim faleceu e tal e ele ele é chamado de Andrew Andrew no filme por quê? por quê? Andrew porque a menininha que é essa aqui ó essa menininha aqui ela não entende que ele é um androide e chama ele de Andrew e Andrew vem de Andrea que em grego significa fortaleza fortaleza ou coragem ou também virilidade né e aí pra ele portanto o tempo não passa pro pro robô né o tempo não passa ele não envelhece ele não envelhece e o mais paradoxal é que o robô ele fica rico construindo relógios né isso é que é o paradoxal do filme né essa que é a jogada aqui então ele é um bicentenário por quê que ele é um bicentenário porque acaba que ele por um ele é um robô android né mas parece que por algum defeito por algum defeito ele ele apresenta emoções ele apresenta uma espécie de deleite ao ouvir música ao ouvir ópera né e aí acaba que ele se apaixona ele se apaixona a menininha aqui essa menininha aqui era a pessoa com quem mais tinha contato ela cresce tá envelhece mas ele não envelhece então essa menina tem uma filha tem uma neta e acaba que ele se apaixona pela própria neta pela própria neta da menininha né porque ele tem enfim centenas centenas de anos e ele quer se casar com com a a Porsche o nome dele é Porsche no filme mas pra isso ele só pode se casar com ela se ele morrer ou seja se ele tiver a humanidade que faz com que ele exista no tempo por quê? porque pra ele o tempo não existe pra ele o tempo não passa né internamente pra ele o tempo não passa pros outros seres vivos né pros outros seres humanos há mudanças há mudanças no corpo no corpo dele não há mudanças porque ele é um é um mecanismo tá depois tem toda a história ele pega ele vai se sofisticando ele vai se humanizando até que ele consegue enfim se tornar um um ser humano tá e quando é declarada a sua humanidade ele ele falece tá mas é uma história muito bem sacada também muito bem elaborada né e eles brincam exatamente com o tempo né o tempo tá no título do do filme outro filme muito interessante também que trata do do tempo é na verdade o assunto central aqui é o é o cinema né a história do cinema no filme o cinema paradiso aqui tem o Alfredo o Totó Totó cresce se torna um adolescente se apaixona pela Helena e por um um acaso tá eles se desencontram na juventude e nunca mais se veem depois de 40 anos ele volta pra cidade dele para o enterro do grande amigo dele que é o Alfredo foi quem é transmitiu pra ele a paixão pelo cinema e depois de 40 anos ele pega e ele vê a mesma menina ele vê a mesma menina tá depois de 40 anos com o mesmo rosto como se ela não tivesse envelhecido só que isso aqui não está na versão é que foi pro cinema na versão comercial isso só está na versão do diretor sem cortes então ele se encontra ele vê a menina e fala nossa mas como é possível um negócio desse ele segue a menina e descobre que ela é filha da Helena e aí ele se encontra com com a mulher da qual ele se desencontrou 40 anos atrás né então aqui tem um pouco essa jogada parece que o amor dele o amor dele não viveu o problema do tempo e por um acaso ele consegue enxergar ver ver a própria menina de quem ele se desencontrou 40 anos atrás então essa essa versão aqui você só vai encontrar na versão do diretor tá na versão sem quartos eu tive uma experiência com a minha filha quando ela quando eu era pequenininha né e ela chegou assim pra mim perguntou assim papai quantos dias faltam para o meu aniversário então vamos tentar analisar essa situação dela né então ela se lembrava que ela tinha aniversário ela se lembrava que ela fazia aniversário muito provavelmente ela não sabia a recorrência do aniversário ela deve ter ouvido a gente falar de aniversário ela deve ter ouvido algum amiguinho falar sobre aniversário também ela deve provavelmente ela lembrava que ela teve um aniversário anterior ela devia estar com uns 3 ou 4 anos aqui talvez não lembro exatamente tá e aí eu falei assim faltam 3 dias para o seu aniversário e ela falou papai 3 dias é muito ou é pouco então ela não tinha noção do que eram 3 né e como que eu vou marcar o tempo para ela eu falei assim olha para o seu aniversário chegar você tem que dormir uma noite e acordar no dia seguinte você tem que dormir outra noite e dormir outra noite depois que você dormir 3 vezes e acordar depois que você dormir 3 vezes e acordar 3 vezes esse é o dia do seu aniversário então é só isso aqui não é muita coisa pois bem aí passou-se uma noite aí na manhã seguinte ela falou papai já dormiu um dia quanto falta agora para o meu aniversário eu falei olha você já dormiu um dia né então agora só faltam um dois faltam só dois dias para o seu aniversário beleza aí passou outro dia foi a mesma coisa aí chegou no terceiro dia ela falou assim papai hoje é o meu aniversário né eu falei é aí eu perguntei por que você sabe que hoje é o seu aniversário e aí eu achei que ela me responderia sim ah porque eu dormi 3 vezes porque eu acordei 3 vezes mas não foi essa a resposta que ela me deu então eu perguntei mas como que você sabe que hoje então é o seu aniversário daí ela falou assim porque os dedos acabaram porque os dedos acabaram ou seja porque houve mudança né nesse marcador ela estava usando como marcador da chegada ou marcador do tempo os dedos então ela entendeu que quando os dedos acabassem tá então ela lembrou ela lembrou que uma hora os dedos estavam assim e depois quando os dedos acabassem aí seria o dia do aniversário dela percebe então isso aqui é uma forma de medir o tempo esse foi o calendário dela o relógio dela eu lembro também eu tô contando essas histórias justamente pra vocês perceberem como que na cabeça da criança funciona essa história da marcação do tempo né e eu lembro isso aqui devia ter uns 4 anos também 1972 73 quando morei no Rio de Janeiro eu estudei no educandário Tales de Mileto lá na ilha do Governador foi a minha primeira escola e eu não sabia o nome dos dias eu não sabia falar hoje é segundo hoje é terço não sabia disso tá e na escola tinha um trenzinho muito bonito muito a lembreza que eu tenho é essa né então tinha um trenzinho né com palavras escritas e eu não sabia ler com 4 ou 5 anos eu não sabia ler eu só fui aprender ler com 7 anos mesmo quando eu entrei no primeiro ano primário e aí a professora pegou o trenzinho e fez com que nós decorássemos os dias da semana né segunda terça quarta então aqui eu identifiquei eu percebi que tinha uma lógica nisso então que cada dia tinha um nome e cada nome correspondia a um dos vagões daquele trenzinho que estava na sala então a partir daí como eu não sabia ler o dia pra mim estava associado a uma cor e até hoje eu tenho mais ou menos isso né de lembrar na minha cabeça quando eu falo segunda-feira terça-feira quarta-feira eu lembro das cores do trenzinho lá do educandário Tales de Mileto foi assim que eu aprendi marcar os dias da semana então eu chegava eu chegava na escola e falava bom hoje então é quarta-feira né hoje é o dia azul e eu também entendi como eu tinha que decorar eu entendi que a quarta-feira jamais viria depois do sábado e que a quinta-feira jamais viria antes da terça né ou seja existia uma ordem assim como no relógio tem uma ordem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete né os dias da semana também tinha uma ordem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo aí volta pra cá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo vai pra casa não tem não, perdão na sexta-feira vai pra casa sábado, domingo não tem aula na segunda começa o dia roxo então isso aqui também funcionava pra mim quando criança como como uma espécie de de calendário né uma espécie de de marcador ou como uma espécie de mensurante né mensurante ou seja uma medida isso aqui era era o metro do meu tempo o metro na verdade metro é pra medir espaço e não tempo né não duração não movimento mas isso aqui foi a parte essa aqui foi digamos talvez a minha primeira experiência de marcação do tempo que eu me lembro tá o que eu me lembro então vamos voltar lá pra aquela tela né olha só ó